Hoje eu acordei, nostalgia na cabeça Fui ouvir os velhos discos tomar uma cerveja Revi as guerras fortes, recordes de jornais Joguei os velhos que vieram muito mais legais E lembrei que o tempo onde eu era mais feliz Enchendo a cara e dormindo a década E nas cenas dos filmes antigos mergulhei na solidão Das noites nos Paris, procurando diversão Depende o tempo que ficou pra trás, pra vir eu voltar mais Eu vou tomar uma cerveja para relembrar Porque ficou pra trás, não volta mais Cerveja para relembrar Amigos que perdi, outros nunca mais ouvi Mulheres que brinquei, até que me apaixonei São coisas do passado que me insistem invocar Na minha cabeça em toda hora eu se parar Enfrenti o tempo onde eu era mais feliz Enchendo a cara e dormindo até tarde E nas cenas dos filmes antigos mergulhei na solidão Das noites nos Paris, procurando diversão Lembrei que o tempo que ficou pra trás e já não volta mais Eu vou tomar uma cerveja para relembrar Porque ficou pra trás e não volta mais Porque ficou pra trás e já não volta mais Porque ficou pra trás e já não volta mais Cerveja para relembrar Cerveja para relembrar Cerveja para me relembrar Cerveja para me relembrar